Música Fala galera, bom dia, aliás, boa tarde já, né, meio dia e pouco Tem a notícia aqui urgente pra vocês Henrique Dourado, né, já saiu aí pelo UOL, né, pelo jornalista Jorge Nicola Já saiu também no Globosport.com que o Flamengo encaminha a venda de Henrique Dourado para a China Fui confirmar com a minha fonte e já sei que o negócio já está sacramentado Então Henrique Dourado vendido para a China, tá, por volta aí de 18 a 20 milhões Os valores dessa negociação não foram divulgados, tá, mas já é sabido que o Flamengo vendeu Henrique Dourado para a China Alguns dias atrás, saí no canal, eu falei que até por conta, né, de esse acontecimento, né, da morte dos jogadores O Flamengo poderia vender algum jogador, talvez aí também para ajudar no pagamento dessas famílias Eu citei alguns jogadores, não citei o Dourado, mas é lógico que o Flamengo poderia vender um jogador, sim Para a questão, né, de pagamento aí das famílias, né, em relação às indenizações que o Flamengo aí Também ontem o Rodolfo Landim concedeu uma entrevista sobre o andamento, né, de como está o pagamento dessas indenizações Então o Flamengo poderia vender o jogador e hoje, segunda-feira, aconteceu a venda do Dourado Nós sabemos que a Libertadores está aí na porta, semana que vem já começa o Flamengo na Libertadores O Flamengo estreia lá na Bolívia E aí muita gente já veio me perguntar Mas Ronaldo, o Flamengo vai só com três atacantes para a Libertadores? Três, entre aspas, né, galera? Porque o Lincoln voltou da seleção com problema no joelho Então nós temos de atacantes só o Gabigol e só o Uribe E o Lincoln, né, é do elenco, mas está se recuperando Centro-avante, centro-avante, com a venda do Dourado a gente fica ausente de um jogador Será que isso é suficiente para a Libertadores? Pois bem, um nome começa a entrar em pauta a partir do momento da venda do Dourado Que seria Alexandre Pato, que está se desligando do time lá da China Tem propostas aí de clubes de São Paulo O Santos, o Palmeiras e o São Paulo monitoram o jogador Mas com a venda de Dourado e, no caso, o Pato O Flamengo não precisaria desembolsar um dinheiro Seria só a questão de salário e talvez luvas E agora com a venda de Dourado, quem sabe aí, Pato também pode vir ser jogador do Flamengo Lembrando que o próprio jogador, em tempos atrás, disse ter vontade de jogar no Flamengo Então, galera, só essas duas notícias que eu tenho para vocês hoje Pode ser, pode ser, Pato no Flamengo, não estou afirmando Estou botando aqui essa questão Que surge um possível interesse do Flamengo no Pato E a venda do Dourado que se concretizou hoje O Flamengo vendeu Henrique Dourado Então, galera, mais tarde tem a nossa live, 9h30 Vamos falar muito sobre o jogo de ontem Falar sobre a entrevista coletiva, falar sobre a venda do Dourado Conto com vocês todos lá no canal Deixe o seu like no vídeo e continue se inscrevendo Porque 85 mil, sortearemos dois mantos sagrados do Flamengo É isso aí, galera, valeu!